Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no Brasil New Life E estou junto da minha esposa, fala aí meu amor Olá Então pessoal, a gente está aqui na nossa festa do casório Pra quem não sabe, há umas duas semanas atrás a gente se casou aqui no servidor Há um mês atrás, a gente se casou dia 9 Dia 9? Na verdade, como passa rápido o tempo né Pois é Meu Deus, já faz um mês que a gente se casou aqui no servidor pessoal E demorou pra fazer a festa, mas a gente fez né Convidamos aqui o pessoal pro meio de vídeo E esses daqui foram os que vieram Agora a gente vai fazer um tour aqui mostrando a nossa mansão Tem gente no nosso quarto até Tem? Nossa, vamos lá então, vamos fazer um tour junto Vamos lá, deixa aí Negativo é no seguinte Deixa eu avisar aqui o pessoal Eu vou flodar aqui pro pessoal, pro pessoal ver Ixi Bananinha Prates Ó, esse aí merece um salve pela criatividade do nome hein Meu Deus Tá todo mundo aparecendo aqui pessoal, obrigado a todos que compareceram a festa Vamos começar aqui mostrando a cozinha né, a cozinha patriarcal Aqui é onde o mozão faz os sanduíches pra nós comer Ah não né, eu faço comida boa É, faz sim, faz uma base mais comida ó Só que cadê o fogão, mo? A gente tem uma dispensa enorme aqui, mas não tem fogão É que sim, lá no nosso quarto eu deixo o fogão Daí é mais fácil né, quando a gente acordar e fazer a ladeia Eu trago pra cá, porque a casa é muito grande Sim, sim, mano, essa casa é imensa Olha só, tem um pessoal bloqueando aqui a porta Tentando passar, vamos lá Ó, mo Ó, vamos lá pros quartos então agora Tem muita gente da família Prates aqui, então eu queria agradecer aí Ao pessoal da família Prates Teve, opa, deu tiro aqui do lado aí Eu vi Ih, pegou ele um tiro eu acho Pera aí Quem é que foi o filho da puta que atirou? Eu vim de 12 pessoal, eu tô equipado aqui, preparado Se tiver algum Rui, o Rui morre Olha de novo Qual Rui, qual Rui? É, Rui de... Puta merda, não consigo baixar Rui, 140 Pronto, agora eu posso matar ele Ele tá de... De... Aquilo Ele tá com mais que um... Atrás de cima Ah, não Trilhaçado Cadê esse filho da puta? Eita, quase pegou a minha tira Aí, matamos Como eu disse, né Tem uns... Uns Rui, filho da puta Que vim tentar estragar o negócio Esse daqui era um que tava com o sobrenome Prates Mas não era da família Prates, né Porque tentou ruirar Então eu vou continuar aqui, ó Eu perdi um pouco de vida Meus seguranças aqui também, né Pessoal da Polícia Civil Aqui é o segundo quarto Onde a gente deixa os hóspedes, né amor? Isso O quarto de baixo aqui, pessoal É só pros hóspedes, tá ligado? A parte de cima lá que é louca Que eu tinha mostrado pra vocês agora Vamos pra cima, amor Onde é que tu tá? Eu tô aqui no meu quartinho Tô saindo agora Tá bom, aí Vamos lá Nossa, a salinha Bem simples Ah, é Bem simplesinho, né Bem pequenininho Espaço aqui na salinha Nossa, o banheiro Que bem pequeno Ah, vou mostrar o banheiro também A gente tem uma banheira aqui, ó Com uma toalha Outro chuveiro aqui, ó Quem é que tem um chuveiro E uma Como eu vou dizer E uma banheira No mesmo banheiro Tipo, sei lá Acho estranho Pois é Ah, é que também Não é sempre que eu tomo banho De banheira, né Só de vez em quando Ah, pode falar aí com ele, amor Não, né Aí quem perguntou Acho que é uma coisa De Paulo Freire Diz que vou buscar Meu colega que morreu Um bar Um rede protegendo Ó, agora Uhum Bar busca lá então O cara, coitado Morreu aí fazendo Segurança da festa Infelizmente Eu dei como botar Música, né Porque senão Dá direito autoral Eu canto, vai Canta aí, então Aqui o quartinho também De hóspede Tem muito quarto Nessa casa, né amor Tem mais quarto Do que gente morando Pois então Só mora eu e tu Aqui E tem esses Quentos quartos Bem podia ter Um sistema de rádio Assim com música Que não Não tivesse copyright, né Pois é Então poder tocar aqui Ia ser legal E aqui é o Aqui é o nosso quarto, né amor Entra aí Vamos mostrar pro pessoal Nosso quarto Super quarto aqui Tem um cara me ligando Não vou poder atender agora Infelizmente Ó, estamos dividindo o quarto Com mais umas sete pessoas aqui Gente, olha o nosso banheiro Olha o nosso banheiro Mamãe, parece um quarto É, parece um quarto o banheiro É uma suíte de luxo É verdade A cor do chão também É Vai pessoal Então Uma casa que nem essas Infelizmente No servidor Não pode ser comprada Por dinheiro diretamente Vocês podem comprar Numa pessoa Ela Por exemplo Se um dia eu vender Essa casa Vocês podem comprar de mim Mas eu não vou vender É Ou vocês podem comprar Com dinheiro real, né Acho que é uns 50 reais A casa Se não me engano Não é muito Mas é uma quantia Boa, né Mas vale a pena Porque daí Dentro da casa Vocês podem colocar armas Tem o cofre da casa Ó Pera aí Botei o comando errado Quer ver Eu vou abrir o comando Da casa Da ajuda Deixa eu ver Tudo que a gente pode fazer Na casa Dá pra A gente abrir Fechar a casa Melhorar a casa Então a gente pode Pôr colete Vida na casa A gente pode pôr pra alugar Ou não Coloquei pra alugar Só pra Pro mozão Poder morar comigo Tem aqui o comando De expulsar Pra expulsar o pessoal Ajustar o aluguel Pra arrumar o preço Do aluguel Se for alugar a casa Cofre da casa Pra você guardar dinheiro Armário da casa Pra guardar arma E drogas também É muita função Então vale muito a pena Ter uma casa Então vamos fazer Uma party rock Aqui Vamos dançar Então pessoal Vamos dançar Com o comando Barra nin Como é que era O comando A nin Dentro Acho que é Vamos lá Esse banana pediu Pra mandar um salve Pra ele Mas eu mandei Dizendo que ele Foi uma pessoa Que desprendeu Com o nick Bananinha Prates Olha a dança Bugou o cara Então eu vou mandar um salve Pro Bananinha Prates Pro Matheus All Star Guilherme All Star Um salve Pro Pro Guilherme All Star Também A família All Star Representando Olha eu e o Pedro dançando Só que uma caneta bugada Olha só Ele dança um pouquinho E para Olha a cabeça Olha a cabeça Olha só Parece um pombo Olha aqui Olha a cabeça A nin dance A nin dance Quatro A nin dance Cinco Deixa eu ver Vai até o três A nin dance Dois Ó Deu uma bugada Olha só Amor Pera Dança um pouquinho E para Olha que loucura Olha só Amor O cara tá com o pescoço Encolhido Ai ai Estou vendo uma dançadinha E olha Vou dançar Contigo Estou aqui do seu lado Ah tá Ó amor Vem cá Do lado Que eu consigo me mexer Eu também Estou meio bugadão Aqui Pena velho Que não dá para colocar Um áudio Uma música Para mim Tu parece normal Aqui Só para ti Que tá bugado É muito estranhos Infelizmente É sincronizado Aqui Vamos ver aqui Alguém tem uma pergunta Alguém quer Me perguntar algo Bananinha estrona Eu já respondo Aqui o pessoal Porque Ah velho Eu queria que a festa Se a gente tivesse Todo mundo dançando Todo mundo conversando Entre si Ó Você mora em SC Não Diego Eu moro em Canoas Rebrejo do Sul Não Diego Eu moro em Canoas Nossa Você está te dando salve Vamos mandar salve Então para quem Para o Chris Silva Mandar um salve Para o Chris Silva Luciano Araújo Ele pediu antes Salve também Para o Luciano Araújo Calma louco Isso daqui Eu vou dar um tiro para cima Para o pessoal se envolver Vamos lá Vamos lá Você veste aí pessoal Vamos lá Como é que é O que o cara falou Ai meu Deus Falou uma coisa ruim Não Ó O Henrique falou Prates lindo Obrigado velho Você é lindão também Ai meu Deus O que é que falou isso amor Fala que a minha namorada É ter tudo até no jogo Não tem que dar um tiro De alguém aqui Não sei quem foi que falou Mas eu vi ali Ó o cara perguntou Se eu sou virgem Ali no chat da 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 família Bom pessoal Eu não sou virgem Eu sou de gêmeos Eu também sou de gêmeos Também de gêmeos Mas é verdade Viu gente não é virgem Pessoal A gente é de gêmeos Eu faço Emissário de 21 Ele faz de 19 A gente é de 5 Verdade Matemosão É nóis É nóis Vamos ver se tem alguém Lá fora Ó Para dar se tu joga Não Eu respondi isso no especial Que eu vou postar amanhã Eu acho Talvez até hoje Para quem não sabe É sexta-feira Hoje né O momento dessa festa Aqui é sexta-feira Então Eu vou postar E já respondo Essa pergunta lá Já respondi Então vamos lá para fora Ver se tem alguém lá Vai que tem alguém lá fora Esperando Ó Tem gente aqui fora Ó Vamos dançar em cima Do bullet do cara Ah Rouba o bullet dele Não Mentira Não Não posso roubar Infelizmente Moçou O policial civil Eu posso Tu pode Ó Pessoal todo mundo saindo de dentro da casa Pratice Como é que é Pode ter um assassino entre nós O que que é isso Ah Pode ter um assassino entre nós Ah Não consegui Não conseguiu roubar Tomar cuidado aqui Que né Pra quem não sabe Tipo os assassinos Eles ganham contratos Aleatórios O próprio game mod manda Contrato para o pessoal Que assassina Então Tá num bolinho de gente aqui Fica bem fácil Desmatar Tentei roubar Tentei roubar o carro Mas não rolou E o cara me atrapelou Vamos pegar teu bullet Vamos trancar ele Vamos lá Vamos entrar ali dentro Mostra pro pessoal A garagem aqui também A gente tem uma garagem Pessoal Clicando o H A gente entra nela Aqui tá o nosso Blista Compact Que é o nosso primeiro carro E aqui tá o bullet Do meu mozão Ela que tem a chave do carro E tudo mais Entra então no carro Vamos mostrar as hidráulicas Do carro aí pro pessoal Liga aí Dá V Alarme off Alarme off É tudo junto É tudo junto Alarme off Tá bom Eu dirijo Aí Agora tem que É Dá F agora Agora deixa eu entrar aqui no carro Tem tudo em esquema né pessoal Tem que ligar o carro Porque senão Eu não vou poder ligar Ai tem que dar a chave também Mas agora tranca o carro Vê trancar Se não vão roubar a gente lá fora Barra Vê trancar O meu é branco E dele é o branco É Olha só Vamos fazer então aqui Usar esse droga Que nesse carro é muito louco Olha só Que loucura Olha Tem um Pulou em cima Olha a legada aqui Olha o chat Tá tendo Tudo Tudo flodado por mim Por causa do Negado em cima Do carro Isso aqui vai ser a capa do vídeo Então Deixa eu pegar e tirar um print Aqui Na verdade eu tiro um print Do vídeo mesmo né Ó Vou botar em vários ângulos Aqui Ai que foda Velho Olha só Tem quantos aqui Acho que tem mais de 10 Aqui na festa Tem mais de 10 Vou fazer o seguinte Deixa eu começar a pular Com esse carro aqui Vou fazer umas coisas loucas Com esse carro Pera aí Ah um foi pegar o carro lá Então vamos lá Vamos pular Vamos pular aqui Louco lá o carro Ué caiu todo mundo já Ah é Verdade Aqui tem um sistema Que não pode surfar né Que merda Ah que pena Começar a pular com o carro Velho Isso é engraçado Isso é muito massa Vê quem quer cair no carro Tá ligado Quem fica pro último Em cima do carro Caiu todo mundo Ó tem os caras batendo no carro Essa gente malvada aí Não pode ver O carro lindo Limpinho Tá indo de ré pra isso Pra não cair Ah será que não cai Se não é de ré Vamos ver Isso bate em mim cara Obrigado Vamos lá de ré então Vamos pular uma roupa de ré Pior é que não cai mesmo Olha só que foda Ah vou mudar hoje Depois que vem o nosso vídeo É verdade Ih Deve tirar a gente Vem pra sumir Vamos lá Vamos pular Vamos pular uma roupa de ré então Prático pra todos Voltamos aqui pessoal Estamos agora com o mobcat Tem uma negadinha aqui Já que tava na festa Em cima do mobcat Vamos fazer umas loucuras aqui Vamos pular isso daqui ó Uh Vamos invadir Ares que eu tenho Vamos tentar invadir Ares que eu tenho Porque não sabe onde fica Os militares Vamos ver se estão lá Ah eu tô comendo aqui um pouquinho Pessoal então Peço desculpas Estou morrendo de fome Faço tempo pouco que eu não como Acho que mais umas 3 horas já Eita O pessoal vai Vai cair de cima Ah não caiu Ainda bem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita O que que eu bati aqui Não tem nada aqui na frente Olha só Parede visível Olha isso Meu Deus Tô batendo em alguma coisa Que nem sei o que que é Peraí Peraí que cair um cara aqui Deixa eu subir Vamos lá Aqui o zero Você pode matar mesmo Pessoal Vamos lá Olha só Quanto carro que tá atrás da gente Tipo Não é nos carros lá atrás O vermelho Não Não é Eu sou da polícia civil Pessoal E mesmo assim Eu avisei pro pessoal Que eu gravar Tá ligado E os caras estavam Tavam zoando Tavam tentando prender Meus inscritos Tá ligado Fiquei tão bolado Dois de boa Olha só O cara do Goy Atrás de mim Sendo que eu sou policial civil Os caras são muito doentes Alguns Vamos lá Cara Que que a gente pare Eu fugi da polícia civil Sendo que eu sou policial civil Olha o cara lá Fudeu Fudeu Vamos lá Olha a polícia Se fode aí Se fode aí Ai que foda Vamos voltar Pra Pra sacada agora Nossa Que loucura Bom Pra quem tava zoando Pra quem era policial civil E tava zoando Na festa Vamos se ferrar Eu avisei vocês Que eu ia gravar Aqui Que ia ter putaria Que ia ter loucura Mas vocês tão Querendo dar de pão no cu Vamos continuar Vamos bater nesse carro aqui Ih não bati Nossa Aqui o drift Vamos voltar pra festa Lá Vamos ser presos Não é aqui É na outra Na frente Aqui ó Vamos entrar na nossa casinha Fechar a casa Amor Vamos entrar Vamos entrar Acho que é isso Acho que é isso Já deu um bom tempo Vamos entrar ali Ficar em off Agora com o pessoal Conversando com eles Ver o que eles tão achando O negócio Agora a gente vai ficar por aqui Então pessoal Espero então que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram já sabem Avalinha aí Dando seu joinha Avalinha favorita no vídeo também E se caso Ainda não for inscrito no canal Se inscrevam no canal Eu tô sendo despedido Da polícia civil O cara tá falando ali no rádio Então é isso daí Valeu aí pessoal Até mais Um grande abraço Quer falar alguma coisa aí amor? Só quero dizer Que pra quem der o joinha Eu vou dar um pote Nutella Um pote Nutella Pra quem der o joinha Beleza Pra quem der o favorito Então aí também vai ganhar um pote Nutella Então é isso daí Valeu pessoal Nós vamos ficar aqui Mais um tempo em off Conversando Um grande abraço Até mais E fomos